Nós precisamos de mais pessoas e menos recursos Mas não achas que nós estamos a entrar numa fase Em que as empresas querem recursos e não querem pessoas? É assim, na minha experiência pessoal Eu não sinto esse aumento de falsos positivos No entanto, sei Por experiência pessoal e por experiência de ouvir outras pessoas Que quando existe muito stress E muita pressão da chefia para a contratação Incluindo capa de país muito estranhos Como o número de contratações mensais que tens que fazer Porque isso existe Incluindo in-house Não só, isto em consultoras é muito comum Não é muito comum, eu diria que é a norma quase Mas começa a haver cada vez mais equipas de recrutamento Em que as recrutas individualmente têm o número de contratações para fazer Individualmente E mesmo em equipa podemos discutir sobre isso Porque existem números de clausos de pessoas que se querem contratar no espaço de um ano Imagina Tens uma empresa de 10 pessoas Ou de 30 pessoas Contratas 5 recrutadores para que no próximo ano Contrates 200 Há muita coisa que tem que mudar A maneira como tu recrutas tem que ser diferente Porque ou tu preenches os 200 lugares Ou tu não preenches os 200 lugares Não preenchendo os 200 lugares, o que é que acontece? Eu ouço muitas empresas E ouves, não é? Ouves a Mercedes-Benz I.O. A Volkswagen Sei lá Todos os dias aparece uma porcaria de uma empresa nova E com todo respeito a todas elas Porque eu tenho lá amigas minhas e colegas meus Não tenho nada contra Disclaimer, ok? Mas quando todos os dias lemos notícias no jornal económico No E.C.O. Nessas coisas todas Em que estas empresas tecnológicas querem contratar 200 pessoas para o ano Tendo elas neste momento 50 ou 100 Necessariamente alguma coisa tem que mudar na maneira como recrutas Alguma coisa tem que perder prioridade E a primeira coisa que perde prioridade As duas primeiras coisas que se perdem é Qualidade técnica e qualidade fito-organizacional E isto leva depois a outra série de coisas Que é, obviamente, que a cultura da empresa muda muito mais depressa Depois tens um choque, imagina Entraste numa empresa E eu conheço muitos colegas teus Developers que entraram em empresas destas mais correiras E não sei o que E startups Ou em empresas estrangeiras Muito modernas Muito fixe Cultura fixe E não sei o que Entraram numa altura em que a empresa estava com esse espírito Com 50 pessoas Mas, obviamente, por desejos de crescimento da empresa Por, às vezes, pedidos externos das webquartas no estrangeiro Porque em Portugal é mais fácil, mais barato contratar Entraste por aí fora Obviamente que a empresa vai mudar Não há volta a dar Não há volta a dar Se tu contas São 50 Andando para o outro São 150 Ou são 200 Não há volta a dar E daí também Tu, como pessoa que entraste no início Também sentes que essas pessoas novas que entraram Não fazem pouco sentido para a tua empresa Mas chega quem é este? Olha, este aqui é falar-me cor Para ele ter de chamar pessoas de recursos Mas isto é o quê? Mas é uma empresa Assim, todas essas modernas Em que eu falei Olha, eu fui tomar brancos com essa pessoa há pouco tempo Em que ele me disse que era noite para o dia Em que era empresa era boa e fixe E cantavam de manhã E não sei o quê E de repente é boa e corporate E tem que ter os processos Todos não sei o quê Todos não sei o que mais Eu acho que é uma natural consequência E isto responde tanto Para mim isto Desculpa, a minha pergunta não é totalmente A minha resposta não é totalmente à tua pergunta Mas é em parte Mas é em parte Isto porque Obviamente, com o aumento da pressão do recrutamento Há muitas coisas que têm que ser deixadas de parte É tão simples quanto isso Ou seja, não é porque de repente Toda a gente ficou burrinha a contratar Sim, exato É porque há outras condicionantes Que levam as pessoas Depois, obviamente As pessoas quando estão mais estressadas Não tomam piores decisões Olha, a minha casa Psicologia Explica-te isso facilmente O teu pré-frontal vai à vida Com stress e com cortisol Exato Mas já está há muito tempo Não há ninguém Não há ninguém Estressado Que faça boas decisões Isso é um mito urbano E depois, obviamente Para somar todo o resto Todo o stress organizacional Tens de contratar 200 pessoas De um momento para o outro Sim, sim, claro E não só Eu acho que depois aí também Entre as altas instâncias Esquecem um bocado Porque normalmente Quando Eu sinto muito isto na pele E quando Quando se decide contratar Já se decide contratar Muito em cima da hora Ou seja Decide-se contratar Quando as coisas estão A acontecer E não quando E não quando Se decide Ou se começa a decidir Que aquilo tem que acontecer Ou seja Não há ali um espaço De planeamento Até algo começar Tu quando sabes Já estás a começar Estás na casa de partida Do monopólio E não sabes porquê Pronto, já estás ali Estás pronto para arrancar É o comportamento De força Contigo Não, só para explicar E quando tu arrancas Lembram-se assim Perguntam-te Estão aí Está fixa a quantidade de malta? Não é pior? Não? Ok Então pessoal Mais 15 Como assim? De repente Tenta-te uma rajada De gente pela porta Dentro E dizem-te assim Olha Ó malta sénior Agora tomem lá Conta destes E metam-nos a trabalhar E depois olham a partida E dizem assim Olha Mas não te esqueças De produzir Então Certo Certo E depois é assim Como vêm Às paletes Tipo Não vêm um ou dois Vêm tipo paletes Malta Vêm e metem-te uma paleta À porta E pensas abrir a paleta E muitas vezes Vêm um produto estragado Epá Bem Não há É impossível Tu contratares 15 pessoas E conseguias fazer ali Uma filtragem Em condições Das pessoas Que estás a contratar Porque Mas isso também Foi uma expectativa Mal gerida contigo Ou seja Imagina E conseguem Com os teus colegas Vamos imaginar Neste cenário Vamos imaginar Que só há mesmo Tipo Fudes Põe as juniors No mercado Neste momento Para conseguires Contratar amanhã Não consegues É o que é A gente nem precisa Pessoas Pronto Vêm aquelas troquês Ok Tudo bem Mas eu acho que aí Também tem que te envolver A ti Ou os teus colegas E não Tipo Surprise Não cai Não cai Como uma surpresa Naquilo onde cai Ali no qual Tu já és avisado Mas o que eu quero dizer É que Como tu já estás Na casa de partida Já estás a arrancar Porque aquilo já vai ter Que ser feito E vai E de repente Pelo caminho Vão tipo Mandando cenas Para o chão Coitado É malta que vai entrando Mas isto Uma analogia Ao monopom Tu vais andando E vai-te aparecendo Essas pessoas E vais-te aqui Formando essas pessoas Pelo caminho Ao mesmo tempo Que estás a andar Imagina aquele teu chefe Que o escritório dele É no fundo o corredor Estás a ver E pelo caminho Aparece um Ih olha assina aqui Olha assina ali Estás a ver E o gajo nunca mais lá chega É mais ou menos Este o sentimento Que nós vamos tendo Ao longo do percurso Nós developers No geral Especialmente Quando já és mais sénior Dentro de uma equipa Que é que Metem-te a pessoa à frente Sim nem sopas E olha Agora tens de formar a pessoa Estás a ver E parece que O que acontece muito é Imagina Tipo ela já passou Pela entrevista Com a consultora Já passou Pela entrevista técnica E depois Chegam ao pet E dizem Olha Vê lá se esse gajo é bom Hã? Estás a ver? Tipo ah Rota as 15 dias Para ver se o gajo é bom Como assim mano? Sério? Então agora tens de meter A pessoa à frente Para ver se é boa Essa conversa a mim Também me dá Lives de desinvestimento Na importância Do recrutamento E era aí que eu queria chegar Ou seja Estudo também Mas o problema De teres um processo Isto é que é uma faca De dois segundos O problema O problema base Disto tudo É que E como tu próprio Disseste Que é uma coisa Que eu costumo também dizer É que recrutamento É uma arte Que está sempre Existe por defeito Em recrutamento Nunca estás bem Nenhum profissional De recrutamento Está ok Fiz Conclui Próximo Pronto Não Enquanto nós estamos A fazer uma oferta Ao gajo Que vai fechar Nós entretanto Já houve um pedido qualquer Que a gente recebeu Para fazer Mas aqui tudo bem É a nossa profissão Agora O problema Mas isto Esta maneira de pensar Que eu acho Que é natural Enquanto profissional De recrutamento E faz parte Da profissão É encontrada Também na gestão E aí é que eu acho Que a coisa já não é tão fixe Porque tu não podes Tu quando recrutas E quando pensas Numa equipa E quando tu pensas Nas pessoas Que tens de ter Para uma equipa Tu não podes pensar No ideal Não podes pensar Ok, está tudo a correr bem A gente precisa de 20 pessoas Tu tens que pensar Ok, se as coisas correrem mal Quantas pessoas É que eu preciso E tu pensas sempre Ok, está o céu Está o céu azul Sol Tipo a gente Está toda bem disposta Ninguém está doente Ninguém vai ficar grávido Ninguém vai ficar não sei o que Está tudo espetacular Precisamos de vir Só que as pessoas Ficam doentes Às vezes chove As pessoas ficam grávidas As pessoas casam As pessoas não sei o que E tu tens que fazer A gestão dessa forma Porque depois Obviamente Alguém Imagina Alguém fica doente Está tipo Dois meses Ou três meses Em burnout Uma bocaria qualquer E depois fica aqui para toda Em burnout Porque uma pessoa está em burnout Exato E tudo isto para dizer Que quando Tu sentes-te dessa forma Porque nós sabemos Que o tempo de uma pessoa De um candidato Em IT De receber uma proposta Uma vez que começa A procurar empregos Pode ser para Literalmente 15 dias Ou três semanas Portanto nós temos Que fazer os processos De recrutamento Super curtos Para conseguirmos Dar uma oferta A um candidato E isto é mal Tanto para o candidato Como para a própria empresa Porque estes Falsos positivos Que tu recebes Foi pessoas Que tiveram uma entrevista De 15 minutos Com o RH Para perguntar Qual é que é o salário E as motivações E nhanhã Fez uma conversa De uma hora Uma hora e meia Em que lá o rapazito Ou rapariguita Estão a clavar À frente do PC Ou uma coisa qualquer E diz Então Tu gostas de clavar Então e aquilo Tu testes no primeiro ano Da faculdade O que é que achas Sobre isso E não sei o que E está feito E fazes a proposta E não tens tempo E não tens tempo Para avaliar A pessoa Pois obviamente A pessoa chega-te a ti E está-te pronto Agora vem lá Você leva Olha Eu já